Já está disponível na internet, na página da Agência Nacional de Saúde, suplementar uma lista sobre os serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde em 2013. A ideia é dar maior transparência e ajudar o consumidor. O documento traz, por exemplo, o número de atendimentos realizados no ano passado. Houve um aumento de 7% nas consultas médicas em relação a 2012 e de 14% no número de exames complementares, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada.